Olá, acompanhem a nossa programação acessando radioetvnq.com.br. Estamos hoje com a nossa Manecaneca e os filhinhos aí, também ajudando, obrigado. Meus amigos, Semana Santa, Sábado de Páscoa, notícias promissoras excelentes para o nosso Estado de São Paulo sob o novo governo. Em breve, São Paulo ganhará um trem ligando até Campinas e outros modais, beneficiando a região metropolitana, como Franco da Rocha, Calheiras e Região. Há também diversos projetos beneficiando zonas de favelas, as pessoas principalmente, e também quase uma revolução no transporte ferroviário. Coisa boa, né? Então, mas diz aqui, é o nosso Vovotaro, símbolo da imigração japonesa, é o Vovotaro da Nassumido aí, né? Ele também ajuda a gente, viu? Diz que essas ações do governo no São Paulo, né? Não se via há muito tempo aqui, né? E como locomotiva do país, se São Paulo estiver bem, o Brasil inteiro também vai estar bem, com certeza, né? Essa mudança na gestão paulista nos anima e nos dá muitas esperanças. Por isso que a nossa Bruxinha também ajuda, quer espantar os maus espíritos. Diz que, ao olhar pra cima, a Bruxinha fala que, é, parece que estão vivendo um pesadelo. É, o que estão dizendo é pior que o incrível exército de Brancalhione, né? Uma tropa aí de esfarrapados incompetentes, né? Então, todos aguardam aí o chuchu, que, acreditamos, vai pular a cerca aí, ou subir a cerca, melhor dizer. E a nossa cartaruguinha também tá aguardando, viu? O chuchu pular a cerca. É, tem que ser de pressa, antes que o chuchu desapareça e murche. Obrigado, bom feriado e até a próxima. Obrigado, bom feriado e até a próxima. E aí